Ciente de que além de jornalista, eu sou especialista em marketing estratégico, as pessoas me perguntam o que fazer para ganhar dinheiro, onde colocar seu filho ou sua filha para que possam ganhar a vida. Fazer um curso superior, claro, é muito importante, mas em questão de semanas, eu explico isso para as pessoas. Você pode, por exemplo, aprender a lidar com a máquina dessas. E estão precisando operadores de máquinas pesadas. Em Rio Verde, por exemplo, para operar uma máquina agrícola, a pessoa pode ganhar 10 mil reais iniciando. Alguns mais especializados podem ganhar 20 mil reais por mês. E isso, existem cursos que podem ter uma formação rápida. Olho no olho, as oportunidades estão aí. É só a pessoa prestar atenção, porque o SEBRAE, o SENAI, inclusive, tem cursos profissionalizantes para capacitar a pessoa e de graça. Portanto, é o seguinte, enxergue as oportunidades, vai atrás delas e ganhe dinheiro tranquilo, sendo um bom motorista de coisas que não estão aí. Não é apenas um carro para andar na cidade.